Minha gente, o sinal de alerta contra a dengue está ligado em Divinópolis. O número de casos na cidade tem aumentado. E o índice de infestação de larvas do mosquito, o Aedes, aquele 3D, esse tamanhozinho que causa uma dor terrível na gente, né? Ele está muito alto. Mais de 11%, enquanto o máximo aceitável pelo Ministério da Saúde é de 1%. Os detalhes na reportagem. Os agentes de saúde fazem sempre o mesmo trabalho. Passam de casa em casa, verificam tudo que possa acumular água e servir de criadouro para o mosquito da dengue. A gente olha os vasos de plantas, se tem animais, a água dos animais, se tem foco, se tem algum entulho, né? A gente olha pneus, toda a área, se a caixa d'água está bem tampada ou não. E orienta o morador, né? Porque é importante eles estarem fazendo a parte deles. O trabalho dos agentes pode até ser o mesmo, mas a rotina de prevenção de muitos moradores está longe de ser a ideal. Tanto é que os casos de dengue em Divinópolis têm aumentado. No Lira, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, realizado em novembro do ano passado, o resultado foi 3,7% de infestação do mosquito, muito acima do valor aceito pelo Ministério da Saúde, que é no máximo 1%. Já no levantamento, feito em janeiro deste ano, o índice está em 11,3%, o que significa risco geral de epidemia. É um período muito importante, né? Para nós, para a gente prevenir casos positivos de doença no nosso município. Tanto a população reforçar seus cuidados, tirar um dia por semana, fazer a vistoria no seu imóvel para eliminar esses criadouros. Em 2021, foram 92 casos confirmados de dengue em Divinópolis. Em 2022, o número saltou para 299. Neste ano, até o dia 20, foram 23 notificações, sendo que a maioria foi registrada na região sudeste, que compreende bairros como Santa Rosa, Dona Rosa e Padre Eustáquio. A gente orienta, o morador está sempre olhando. Dez minutinhos por dia, dá uma geral no quintal, né? As plantas, se molhar, o correto é não ficar com pratinho, mas se ficar o pratinho, está virando ou colocando areia, né? Para não correr o risco do mosquito procriar. A Secretaria Municipal de Saúde retomou algumas ações, como o uso da bomba costal. O inseticida mata mosquitos já adultos. Este serviço é realizado em bairros que apresentam o maior número de notificações de dengue. Tendo casos notificados, a gente faz o trabalho de campo, né? Que é o trabalho focal com os agentes, eliminando os reservatórios, e o bloqueio de transmissão com a bomba costal e o fumacê. Os sintomas mais comuns da dengue são febre alta, manchas vermelhas no corpo, dor de cabeça e mal-estar. A filha da Unilda teve dengue recentemente e a dona de casa fica preocupada com o aumento no número de casos da doença. Uns três dias, quatro dias, que ela ficou bem mal. Foi no posto, tomou remédio, melhorou, sabe? Mas aqui está tendo muito pernilongo. A vizinha minha também deu dengue. Eu cuidando aqui, o vizinho não cuidar, como é que faz, né? Não, gente, nossa senhora, entrando, saindo é isso. Principalmente nesse período de chuva, acumula água, o povo não ajuda. Nós vamos fazer a mesma recomendação. Vamos fazer a parte cada um de olhar a água parada no quintal, sei que tem casa, fica de olho. Ah, não, eu vou ter que chamar atenção, Zezinho. O povo acha que o megafone é só para o político. As autoridades não. Alô, povo! Nos ajuda! População, vamos olhar a água parada. Não pode! É dez minutinho. Pega o sábado. O marido, às vezes, está mais em casa, né? Ajuda! Família unida, vamos olhar o quintal, nada de água parada. Ajuda nós!